Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo e vamos de The Smiling Man E essa porra não começa nunca, não? Não começa? Esse game tem jump-care, barulho muito alto, sangue e violência e muito goooor É uma melhor experiência, o de headphone, comenta o look e jogue no escuro Não, e se eu jogar no escuro, você não me enxerga Essa luz aqui, que é aberta aqui, olha essa porra Tá vendo? Ixi Maria, ok Tá bom, ok, então vamos dar play, né? História principal, vamos para a história principal Mano, mais um load, porra Noxus Game Studio apresenta O Homem Sorriso, nesse jogo, Diego Victor Inspirado numa curta de terror do Michael alguma coisa, eu não li Esse jogo tá muito alto, eu tô com muito medo Eu não vou mentir Acabou o jogo! Palma de palmas Olha o Jesus! Caralho, o Mr. Guinness! Debatista! Que mais eu conheço? Olha o Max também, o Max MRM O Peck, o Mike Alguns anos atrás, eu vivi no centro da cidade dos EUA E como eu sempre fui uma pessoa noturna Eu fiquei muito entediado Depois do meu colega de quarto, que não era uma pessoa noturna Foi pra cama Com o passar do tempo, eu andava por aí pra passar o tempo pensando, né? Eu passei quatro anos assim Andando sozinha uma noite Não teve uma razão pra eu sentir medo, né? Eu até zoava com o meu colega de quarto, que até os traficantes da cidade eram certinhos, né? Mas tudo isso mudou em alguns minutos, eu tô numa noite Era quarta-feira, em algum lugar entre uma e duas da manhã E eu estava andando perto da polícia, patrulhando no parque Um pouquinho longe do meu apartamento Era uma noite quieta Até pra uma semana à noite Com muito pouco tráfego e quase nenhuma pessoa, né? O parque, muitas noites, era completamente vazio Eu espero que eu tenha traduzido certo Ok, shift e correr Por que que tem correr, hein? Por que? Por que? Eu não gosto Não gosto disso Quarta-feira, duas da manhã Eu tô na porra do parque onde ninguém anda Beleza Vamos ver Olha essas árvores Que belas árvores Esse é meu correr? Não, acho que não Ah, enfim Por que eu tenho pernas? Eu tenho pernas Tá bom Eu só vou andar por aqui Oh, infelizmente eu desmaiei Depois de uma longa caminhada Passou muito tempo Tô cansado Melhor ir pra casa Sim, também acho Ok Caralho velho, realmente E aí, beleza? É Danilo Eu conheço ele Da infância A gente sempre brincava naquele parquinho lá Eu era muito amigo dele mesmo Ou amiga, né? Vai que eu sou uma garota Eu tava andando pela rua pra voltar pro meu apartamento Quando eu vi que no fim da rua Tinha uma silhueta de um homem dançando Uma silhueta? Tem? Cadê? Eu não tô vendo Vixe Era uma dança estranha Ele dançava e vinha pra frente de mim Eu acho que você poderia dizer que ele tava dançando e vindo pra frente de mim Foi isso que eu falei mesmo Caralho Caralho, no passinho Ó, pega Caralho Ele dançava muito perto Até eu ver a cara dele Os olhos dele eram muito abertos e selvagens Olhando pro céu A boca dele era formada por um sorriso cartunizado de desenho, né? A cabeça meio que movimentava assim Eu tirei meus olhos dele pra atravessar a rua Oi? Ai É... O que eu faço? Eu atravessei a rua Filha da puta Ficou com medo pra pôr Meu Deus Ele parou de dançar e ficou a um pé da rua Perfeita... Perfeitamente paralelo a mim Ele tava me olhando Mas olhando pro céu ainda O sorriso dele continuou, continuou aberto Caralho, ele é muito estiloso, velho Vou olhar pra ele, foda-se Eu olho e continuo olhando, eu viro de escosta Virei Meu Deus Eu não tô andando Céu canticine Meu Deus, vai dar susto Ele atravessou a rua Agachado Eu fiquei chocada Eu fiquei parado olhando pra ele Olhando pra ele Por um tempo Ele ficou gigante Caralho Tipo, ele andou Meu Deus, sai menino Caralho, eu não consigo ler Ele tava se movendo muito, muito rápido Caralho Que porra você quer? Basicamente tava falando o que ele tava fazendo Né? Enfim, vocês viram Eu tô falando Que porra você quer? Ciranda, cirandinha Vamos todos cirandar Por que você olhou pra baixo, porra? Vixe, porra Ele tá vindo? Caralho, ele correu muito da hora Puta que pariu, velho Pra onde eu vou? Meu Deus do céu É os passos nele, tá bonita em mim Socorro Puta que pariu, que medo da porra, velho Põe, 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 põe Vai, vai, vai Caralho Será que ele tá atrás de mim ainda? Eu não vou olhar Foda-se Eu fui Eu saí Eu corri até a estrada Quando eu olhei pra trás Ele não tava em nenhum lugar É... Até o resto do caminho pra casa Eu fiquei olhando pelo meu ombro Sempre esperando ver aquele sorriso estúpido Mas ele nunca esteve lá Eu fiquei naquela cidade por seis meses Depois daquela noite E eu nunca mais saí a noite, né? Tinha uma coisa no rosto dele que me assombrava Ele não parecia bêbado, ele não parecia drogado, né? Ele parecia completamente insano E era muito, muito assustador de ver Mas também, porque será, né velho? O cara não tinha olho e olhava pro céu com um sorriso estranho Você acha que é o que, caralho? Acabou? Acabou Eu acho que minhas calmas não saem Boa, muito bom Obrigado por jogar Eu que agradeço por esse jogo Dá pra jogar a história alternativa Eu quero saber quais coisas são as vezes Será que ele me mata? Será que eu viro ele? Numa noite eu fui no mercado comprar alguma coisa pra comer Eu faço isso algumas vezes por semana Não pra comprar comida Mas pra apreciar a tranquilidade da noite, né? Mas dessa vez foi diferente Eu fiquei cara a cara com o mal da mais sinistra forma Um homem alto, sorridente e radiante E com uma energia muito aterrorizante Eu saí um pouco mais tarde que o usual naquela noite Era duas da manhã depois da noite Depois da noite Eu nunca mais saí de novo naquela... Esse horário, né? Aquele horário Ok, vai ao mercado Fala do mercado Ok Vamos ao mercado fazer as compras da semana Não é a compra do mês, é a da semana Onde é a porra desse mercado agora? Onde que eu tô indo? Porque eu percebi que eu saí da porra da rua Bom, opa É aqui? Mano, que porra de mercado é esse que fica no meio da estrada, velho? Mercado rápido E aí? Pega alguma coisa pra comprar E aí? Leandro, tranquilo? Vou olhar a comida pra comprar Eu não gosto... Picha de papel em base O que vem? Leite, pão, ovos, cereal e macarrão Uma janta especial Vem com dois pedaços de carne Batata Salada, né? Gosto de vinho e sobremesa Não gosto de vinho Saudável Galinha, quinoa Brócolis Abacate de orgulho Snack é porcaria Bebida Bebida suave Que é pipoca de micro-ondas Chocolate Sorvete E churrasco? Hummm Salsicha Salsicha Carvão Hamburguer Cerveja e os ingredientes Poxa, eu acho que esse... Eu acho que eu comprei health, gente Eu apertei sem querer Eu juro pra vocês E aí, Leandro? Boa noite É de 2,50 Beleza, vamo junto Cuidado com o homem sorriso Esse meu amigo Leandro É uma comédia, né? Uma graça Mas graça é que ele Ou eu Saindo as duas da manhã Pra comprar porra de... Compras de duas da manhã Vai fazer comida agora? É isso? Caralho, cadê ele? Cadê? Mano, o medo Tomar porra de um jumpscare Medo Eu sou louca também de olhar pra trás assim de repente, né? Tá maluco Ele vai estar na minha casa? Se ele estiver na minha casa vai ser aterrorizante, viu? Caralho Nossa Mano Caralho, não é que deu Caralho, não é que deu o jumpscare mesmo? É um filha da puta, velho Ah Caralho, filha da puta, mano Nossa, que sonho Ai Ai Na próxima noite Caralho, de novo Sai não, tá maluco Puta que pariu Vou ter que ir lá na puta que pariu de novo Vou comprar... Não, sim? É que nem o outro menino lá que saia pra noite Ai, ótimo Ótimo É a porra do Sing in the rain, né? Por que não tá da rain? Meu Deus, ele vai me matar Oi Beleza? Beleza? Nossa, esse aí olhou mais pra baixo, viu? Vai tá na minha frente, mano Tá, eu volto? Eu acho que não Eu acho que não, né? Que ele não vai atrás de mim Tá, não é mesmo Mas eu consigo correr dessa vez Sobreviva ou morra o quê? Ah Puta que pariu Meu Deus do céu, velho Ai, 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 ai Não é que... Gente, eu... Calma Caralho, que medo, velho Vai se foder Ai, ai, ai Eu volto pra minha casa Aqui que é minha casa Foi Nossa, que susto da porra, velho Papo reto Caralho, que moleque doente, velho Final bom? Ah, então era realmente pra jogar os dois Bom, nossa Esse foi bom pra caralho Obrigado por jogar, acabou Caralho, muito bom Esse foi muito bom Nossa, velho Esse jogo foi fita Nossa, muito louco O jogo, tipo Realmente, o jogo não tem nada Isso não é ruim Mas Muito louca O terror psicológico que ele deu Por trás de noite Só de noite Não dá pra enxergar nada E já sabendo como O jogo de terror, obviamente Vai ter aquele Que é a angústia, né, velho Nossa, mano Foi muito bom Eu adoro jogar psicológico E tá muito zica, velho E eu espero que vocês tenham curtido também, mano E muito obrigado pelo seu gostei Pela sua inscrição Nossa, esse jogo foi muito bom, velho Na moral, muito bom A gente se vê no próximo vídeo E é isso Um beijo E tchau